Beleza pessoal, Fórmula 1 Nostalgia aqui, eu vejo algumas pessoas que ainda perguntam se eu pretendo voltar com o projeto Fórmula 1 e eu vou explicar um pouco da minha história e o porquê que eu vi esse projeto pra início de conversa. Bom, há um ano, um ano e meio atrás, mais de 2019 na verdade, dois anos basicamente, eu tava mais ativo na comunidade de Fórmula 1 do Twitter, que na época chamava Fórmula 1 Deprê, então eu tive essa brilhante ideia após eu observar, descobrir esta existência do Fórmula 1 Challenge, um mod VB com todas as temporadas, que seria uma parada interessante eu ficar pegando carros únicos e tipo, falar um pouco sobre ele, escolher um carro que eu achava interessante pra falar e simplesmente falar sobre eles, fazer vídeo demonstrando ele tanto no Twitter quanto no YouTube. Acontece que isso era um trabalho conjunto do Twitter com o YouTube, a medida que o tempo foi passando eu fui, de uma certa forma, criando nojo do Twitter, essa é a verdade, eu fui criando nojo do Twitter. Até a comunidade de Fórmula 1 era bem divertida e tudo mais, a comunidade de Fórmula 1 Deprê, do nada começou a ver gente problematizar, já porque a gente tinha contas de gente, pessoas faziam, grupo lá de Fórmula 1 da Depressão, gameplay da Depressão e por aí vai, saca? É, só que o pessoal começou a problematizar, porque o pessoal do Twitter hoje, eles simplesmente copiam a chatice que os gringos inventam e passam pro Twitter brasileiro. E pra mim a comunidade de Fórmula 1 perdeu o sentido de interagir com aquela comunidade. E o problema era que o projeto Fórmula 1, ele era integrado com o Twitter, eu não podia simplesmente largar o Twitter e continuar o projeto, pelo menos estava tendo uma forma de eu fazer isso. E isso daí pra mim fez eu ficar muito parado e pra piorar a situação, né, a faculdade começou a ficar cada vez mais difícil, deu Covid, eu comecei a ter que estudar ainda mais, ainda mais é que eu me distraio muito, então eu fico tendo que assistir uma aula inúmeras vezes, né, as aulas gravadas que eu já pudeu. Então, é, basicamente, é, não ficou muito moleza pra mim de estar gravando vídeo, né, mas que esses vídeos, eles exigem, é, pesquisa, saca? Eu tenho que pesquisar sobre cada carro, é, eu tinha que pesquisar fotos dos carros e tudo mais, pra colocar lá no Twitter, fazer um texto elaborado sobre o que eu pesquisei do carro de forma resumida, porque o Twitter tem aquela bosta de ele vestir de caracteres que eu odeio, e por aí, aí eu comecei a ficar pensando, e se eu não lançasse esse projeto só no YouTube, será que ainda ia pegar bem, é, porque eu vejo de vez em quando, é, algum comentário ou outro aqui, a gente perguntando se eu vou continuar, e é sempre aqui, eu acho interessante que é sempre no YouTube, nunca no Twitter, né, o Twitter, basicamente, minha conta já tá morta já faz tempo, não interagem mais com a comunidade lá, praticamente, e, pelos motivos que eu já expliquei, aí eu me pergunto, é, coloque aí nos comentários, quem vê esse vídeo, é, se vale a pena eu simplesmente fazer o vídeo comentado aqui, de forma mais significada do que é, fazendo o que eu pudesse, não precisar de pesquisar imagem, não precisar de digitar texto, né, pudesse só fazer um resumo e falar na minha cabeça, como eu sempre fiz aqui, ou se eu devo fazer um grupo no Facebook, passar tudo o que eu fiz no Twitter, para esse grupo no Facebook, e, e, e tentar lá, é, reviver o Projeto Formula 1, um projeto dessa vez, conjunto com o Facebook, com o YouTube, ao invés de só ser Twitter e YouTube, de aqui, como eu falei, Twitter eu não suporto mais, mas o Facebook eu sempre usei bastante, porque eu tenho um amigo lá e tal, então, eu não tenho muitos problemas com o Facebook, tirando quando eu sou suspenso, sem um motivo, mas, é, então, é, coloquem nos comentários, o que vocês acham que eu deveria fazer, se eu devo continuar o Projeto Formula 1 só no YouTube, se eu devo fazer algo integrado com o Fórmula 1, com o Facebook, ou se eu devo tentar reviver aquela conta minha no Twitter, pessoalmente, essa é a opção que eu acho que seria menos interessante, é que eu não uso muito lá, mas, para mim, tanto faz nesse sentido. É, o jogo ainda não recebe atualização com os carros de 2021, em relação a quem ainda viu o vídeo pelo tutorial, a maior parte das vias que eu peguei foi por ter feito o tutorial de como baixar, é possível que, se eles lançaram outra versão, eu acho que ele deve fazer isso para 2021 ou 2022, uma outra versão do mod, eu talvez faça outro vídeo, é, potencialmente mais curto, né, para, ensinando como baixar e instalar, já que esse é o vídeo que, é, mais, é, tem gente assistindo e comentando, né, bom, é, vou parar um pouco aqui esse clipezinho aqui, que eu estou jogando de fundo, só para ter algo de fundo mesmo, e, bom, é, um detalhe é que, bom, eu troquei de computador faz um tempo, isso, para mim, já acabou bastante, o projeto de Fórmula 1, que no computador antigo, as coisas eram mais tranquilas, o computador era mais simples, então, não tinha muito jogo pesado, né, como é meio melhorado no computador, agora, meu espaço está bem ferrado, tanto que o meu Fórmula 1, ele está instalado aqui, no HDG, né, está aqui o, o Fórmula 1 com o mod VB, né, infelizmente, ele é muito grande, né, quem baixou já sabe, que é em torno de 80 gigas, e, bom, como você já sabe, os jogos normais, atuais, tem em torno desse peso, então, é, meu HD, mesmo sendo maior do computador antigo, está bem restrito, ainda mais que eu tenho gastado tempo jogando outros jogos, é, como R-Factor 2, é, Aceto Corsa, de vez em quando, é, e por aí vai, né, entre outros jogos também, inclusive, outros jogos que não são de corrida, que eu não cubro nesse canal, que é como é o foco do canal, é, até mesmo o jogo oficial, né, do Fórmula 1, né, eu não pretendo comprar esse novo esse ano, porque está caro pra caramba pra PC, e não vi nada de novo, bastante, pra eu pagar, né, mais de R$250,00 na desgraça no jogo, então, eu provavelmente não vou comprar, a menos ter um baita de um desconto, que eu acho improvável, conhecendo aí ele, né, mas, com essa situação, isso também não ajuda muito, o fato que eu tenho que botar no HD externo o jogo, pra eu poder rodar, porque ele não cabe no meu HD, esse espaço está no meu HD no momento, é, e outro problema também é o meu gravador, esse gravador que eu estou usando aqui agora, eu estou usando o Bandicam, e às vezes ele tem esse modo de jogos, e ele simplesmente, às vezes, não funciona, essa gameplay gravada, que eu gravei aqui de fundo, só pra deixar de fundo mesmo, eu tive que gravar no modo tela, tanto que a qualidade não está tão boa, assim, quanto eu gostaria, não está horrível, mas também não está, não está lá essas coisas, né, E, tipo, infelizmente, é, é a situação, eu estou com problema com o gravador, desde que eu troquei de computador, o gravador que eu utilizava, é, anteriormente, é, era o outro, que agora eu não estou lembrado do nome, mas, é, era aquele gratuito lá, é, que, né, dava pra ver toda vez no início do vídeo, né, sei que depois eu consegui mudar quando eu peguei o Bandicam, o piratão, basicamente. Bom, é, eu peço desculpa por fazer um vídeo mais longo de desabafo, que não tenha trago, de fato, nenhum conteúdo novo mesmo, mas era só porque eu fico com essa dúvida já faz um tempo, né, eu gostaria muito, muito, de voltar com o projeto Fórmula 1, porque foi um projeto que, pra mim, foi especial, porque eu me diverti, eu não me importo tanto com as views, saca, do vídeo, porque eu me divirto muito pesquisando sobre os carros, saca, pra mim é bem divertido saber dos carros, o Bugatti, pra mim, foi o mais legal de saber, é, que aquela suspensão, de uma certa forma, estava perto do tempo dela, e, ao mesmo tempo, estava tão atrás do tempo dela. Bom, eu até queria ter trago também, eu lembro, na época que eu estava em casa no Fórmula 1, no Twitter, é, eu tinha feito uma enquete que eu ia gravar uma temporada inteira de Fórmula 1 Challenge, só que um ano que o pessoal escolhesse lá na enquete, se eu não me engano, foi 55, não me recordo de cabeça agora, mas é, é isso daí. É, bom, é só isso, eu tenho muita vontade, sim, de voltar com o projeto, e agora que eu estou de férias, eu posso até dedicar um pouco mais de tempo pra gravar mais alguns vídeos, voltar com o projeto, e, só gostaria que vocês me dissessem no comentário, se vale mesmo mais a pena, eu voltar com o Twitter agora, mas só pra fazer isso, só pra fazer o projeto Fórmula 1, não dane-se a comunidade, não interage nada com a comunidade, que eu já não interage mesmo, é, ou eu transfiro tudo que eu fiz no Twitter pra uma página que eu fiz no Facebook, se eu vou criar pra esse caso, ou se eu faço tudo no YouTube mesmo, só pra continuidade aqui no YouTube, sem se importar mais com qualquer outra coisa, deixem aí nos comentários o que vocês acham legal, é, dependendo aí, é possível que o projeto Fórmula 1 volte da forma que vocês acharem melhor, só, é, basicamente isso daí, e, bom, espero que vocês tenham deixado bem claro, é, sobre como é que tá minha situação, e, por que que tá tão parado.